Inclusive, eu estava ensaiando... Novidade, prestenção. A Alcione, segundo dia de ensaio. É o musical? Isso. E você vai fazer a Alcione, é isso? Uma das. Uma das. Ah, é como Dona Summer? Porque Alcione é o Brasil. Uau. Alcione é todo mundo, sabe? É uma idealização do Jô Santana, com direção e texto do Miguel Falabella. O Miguel é incrível, né? É, eu conheci um... Desculpa, eu não sei o quanto você pode falar. Se não puder, tudo bem. Mas cada uma é uma etapa da vida dela? Eu ainda estou descobrindo isso, sabia? É porque no Elza, eu vi o musical Elza. Eram várias Elzas. Sim. Mas não era necessariamente uma etapa da vida. Todas faziam... Meu Deus, eu chorei umas 50 vezes durante o espetáculo. Porque era... O musical Elza foi muito intenso. Jesus amado. Foi muito incrível. Era uma porrada, assim. Lindo demais. Foi muito incrível. Sem contar, assim... Além de estar homenageando a Elza, né? A potência daquelas mulheres pretas maravilhosas naquele palco, cada uma... Era um vozeirão. Era. Meu Deus do céu. É porque você não viu também Dona Summer, que estava... Eu perdi Dona Summer. Acabou domingo. Eu queria tanto ter visto... Acabou domingo. A tia Lu... A tia Lu... Amo. Ela me chamou várias vezes. Desculpa, tia Lu, mas ela sempre me chamava quando eu estava trabalhando. E eu não podia. Eu sei como é que é. Eu não podia. Mas eu fiquei de... Pro Dona Summer tantas vezes. Você é a Jennifer. Nascimento, né? Isso. Maravilhoso. Foi muito lindo. Estava na segunda temporada, né? Ou na volta, não sei. É. Terceira, digamos assim. Porque a gente estreou. Paramos em 2020. Voltamos em 2021. Fizemos a temporada de três meses. E voltamos agora. E aí terminou domingo. E vai voltar? Não? Não tem previsão? Eu não sei. O pessoal está querendo ir para o Rio de Janeiro. Tá. Ia ser lindo se fosse para o Rio de Janeiro. Então a Alcione está nos primeiros ensaios? Tá, está nos primeiros. Segundo dia de ensaio. Então se me perguntar muita coisa, eu também não sei dizer. Nem você sabe. Não, não. Mas o que eu já sei é que eu estou encantada e desesperada. Isso é seu mood de vida, né? É o meu mood de vida. É o meu mood de vida. 50 a 50? Quem faz teatro musical? 50 a 50? Encantada e desesperada? Mais desesperada. Mais desesperada. E ali é outro desesperado também. Outro eu estava indo no táxi assim, ó. Para casa. Falei, meu Deus do céu. Por que minha mão está fechada assim? Porque eu fico pensando... Tensa. É. Tensa. Porque eu sei que eu vou dar conta. Eu acabo dando conta. A minha rotina de vida é essa. Eu estou sempre fazendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo. E para mim não faz sentido se não for de outra maneira. Eu amo trabalhar. Eu estou falando isso sempre, né? Eu acho que eu sou muito sortuda de viver da minha arte, desde que eu me entendo por gente, sendo uma mulher preta retinta neste país, sabe? Aonde... E a gente tem que entrar nesse assunto, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias. Infelizmente, a gente continua nessa condição. A mulher preta na base dessa pirâmide da sociedade. Se você parar para analisar, desde que o mundo é mundo, assim, desde a construção dessa sociedade. E até mesmo quando eu tenho a oportunidade de furar esta bolha, ainda permaneço como meio que base, assim. Ou acontece outro tipo de coisa. Ou como uma exceção. Exatamente. Porque não está ganho. Que nem quando a Viola Davis ganhou o Oscar, né? Exatamente. Foi o Emmy ou o Oscar que ela ganhou? Ela ganhou tudo. Ela merece tudo. É. E ela falou assim, muito obrigada, mas não adianta nada só eu estar aqui. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu estou tendo o privilégio de... A gente estava com Dona Summer, com um elenco predominantemente preto, com três protagonistas pretas. E agora, no Alcione, o elenco também predominantemente preto. Eu estou feliz demais de estar vendo essa transformação nesse cenário. Principalmente do teatro musical, onde, quando vinham as obras para cá, né? Broadway, off-brother, coisa e tal. Sempre já tinha esse formato, assim. Onde as pessoas não ousavam muito. Igual a... Qual foi o outro que teve uma protagonista? Porque, assim, cara, não existe estereótipo. Se a pessoa está dando conta, saca? Sim. Igual a... Qual foi que veio aqui? Corpúrpura. Não, não, não. Que eu fiquei criticando. Qual foi aquela que tinha a empregada que andava com uma vassoura? Eu vou lembrar o nome. É um musical? É um musical. Uma história infantil. Meu Deus. Era para ter vindo, mas não veio. Para cá. Eu sei qual que é. Mas eu não sei o nome. É. Aí... Eu esqueci o nome. Mary Poppins. Mary Poppins. Olha aí. Mary Poppins. Se contar a realidade, a realidade, a realidade, a Mary Poppins não seria preta? Então, por que ela não pode ser? Entendeu? Por que os produtores não ousam nesse aspecto? Por exemplo... Infelizmente, é a realidade. Mas é a realidade. Tipo assim, por que que... Saca? Tchau. Tchau.